Vamos agora falar de ajuda? A Maratona da Solidariedade ajudou centenas de pessoas em Jaraguá do Sul e Joinville. Graças a doação que você fez, seja de alimentos, roupas ou brinquedos. As doações chegaram de caminhão. Cerca de uma tonelada de alimentos foi arrecadada. As cestas básicas vão garantir que muitas famílias carentes tenham o alimento na mesa na ceia de Natal. José Lani representa uma das empresas parceiras da campanha. Nós doamos pães integrais. Eu acho que valeu a pena sim. É muito gratificante fazer a diferença na vida das pessoas pelo simples ato de ajudar. É uma emoção indescritível. Os alimentos foram os primeiros a serem entregues. Essa ação aconteceu em Joinville, mas outra também foi realizada em Jaraguá do Sul. Pela primeira vez, a campanha do Grupo RIC conseguiu atender também o município vizinho. A gente ficou muito satisfeito nesse ano por atender Joinville e Jaraguá do Sul. Foi o primeiro ano que a gente atendeu Jaraguá. Lá a campanha foi um pouco mais tímida. A gente conseguiu arrecadar alimentos suficientes para montar 10 cestas básicas. Foram entregues na semana passada na AMA, que é a Associação dos Amigos do Autista. Então, 10 famílias foram beneficiadas lá. Além disso, foram entregues 200 brinquedos diretamente lá para a AMA, que eles vão fazer a distribuição. Aqui em Joinville, a gente tem a felicidade de distribuir na cidade 70 cestas. 700 brinquedos foram arrecadados. As crianças que vieram acompanhadas das mães escolheram os seus preferidos e nem esperaram chegar em casa para começar a brincar. Não importa se eram novos ou usados, para eles a alegria estava na novidade. As irmãs Helena e Maria encontraram nas doações os pedidos que seriam entregues para o Papai Noel. Já a mãe preferiu ficar na sessão das roupas. As peças em bom estado, que foram doadas, vão ajudar no orçamento da família. Os números da campanha revelam a generosidade de uma comunidade, que mesmo em um ano de crise, não deixou de olhar pelo próximo. Além dos alimentos e dos brinquedos, duas mil peças de roupas foram arrecadadas na Maratona da Solidariedade. É uma família composta geralmente por quatro pessoas, então multiplica por cem. A gente tem 400 pessoas atendidas e que estão recebendo alimentos, roupas e brinquedos que vão transformar o Natal e o fim de ano dessas famílias realmente. Então a gente só tem a agradecer a comunidade que realmente se voluntariou, que ajudou e que fez a sua contribuição para que tantas famílias fossem beneficiadas. 80 voluntários se envolveram diretamente na ação. Pessoas que trabalharam do início ao fim, para que a logística do bem funcionasse. Seu Hamilton representa um desses grupos, a Associação de Rádio Operadores de Joinville. Realmente valeu a pena, você pode ver pelas imagens, pelas pessoas que estão aqui buscando, arrecadando, escolhendo, esses agasalhos, calçados, brinquedos e principalmente os alimentos que vão fazer a grande diferença na mesa dessas famílias que estão precisando, das famílias necessitadas aqui de Joinville. Isso tudo é um esforço nosso, dos nossos parceiros e da comunidade joinvilhense que fez a doação também, porque sem eles nós não íamos conseguir fazer nada disso aí.